Olá pessoal do canal Encanto das Flores, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer mudinha do colar de rubi. Vou mostrar aqui a floração dela pessoal, olha a florzinha dela, é uma florzinha amarela com essas pétalas ao redor, o centro amarelo também. E aqui nessa cestinha ela está cheia e está bem roxinha pessoal, quanto mais sol mais ela fica com as folhinhas roxas e tem mais florzinha aqui. E ela é uma planta pendente de sol pleno, você pode cultivar também na sombra, se você cultivar na sombra ela vai ficar com as folhinhas verdes, no tom verde. E ela vai descendo, pessoal, vai ficando muito linda, numa cestinha fica show de bola. E eu vou tirar alguns galinhos e fazer mudinhas para vocês verem. Olha só pessoal, vou tirar aqui esse galinho, ela já vai emitindo raízes em seus galinhos, pessoal, é muito simples de fazer mudinhas dela, Eu já retirei aqui um galinho, vou retirar aqui outro, pessoal, outro galinho, só dar um beliscãozinho que sai, olha só. Já retirei aqui os galinhos, olha só como ela está cheia de raízes em seus caules. Ela já vai emitindo raízes para você somente encostar assim, ó, no substrato. Também já preparei aqui o substrato, um bem soltinho, porque elas são plantas suculentas também, né? Os colares são plantas suculentas, elas já têm água em suas folhinhas, você enterra aqui assim um pouquinho, ó, o caule, né? Faz um circulozinho. E as folhinhas dela, pessoal, também brotam, viu? Eu já testei e comprovo que as folhinhas dela, você colocando substrato úmido, também brotam, porque elas já são suculentas, né? E as suculentas também, elas fazem mudinhas através das folhinhas delas. Só basta encostar na terra, pessoal, que elas vão enraizar, vão pregar, não tem muito segredo para fazer mudas dos colares. E eu vou encostar aqui essas folhinhas, deixar aqui do ladinho, né? Para elas brotarem também. Olha só, pessoal, como ficou. Já reguei, agora eu vou cultivar ela com muita luminosidade, claridade, sem sol forte ainda. Porque ainda ela é apenas uma mudinha, né? Deixa ela enraizar. Depois que enraizar, você pode estar cultivando no sol pleno, porque essa suculenta aqui, o colar de rubi, ela é de bastante sol. E quanto mais sol, né? Mais roxinha ela fica. Fica muito linda, pessoal. Nesse tom roxo e a florzinha dela amarela. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixa seu super like, se inscreve no canal, compartilha com mais pessoas para saber dessa dica top. Ative o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro de todas as novidades que eu postar aqui no canal. E me segue também lá no Instagram. Fiquem todos com Deus, pessoal. E até o próximo vídeo.